Música Fala povo do Yutoba, só no Game Plenária, mais uma vez o Alex aqui com vocês, pra quê? Pra mostrar o vídeo que eu acho que será a conquista da minha plantina de número 131 Sim, que é do jogo Man Eater, como vocês podem ver aqui, tô na pausa, deixa eu mostrar pra vocês, tá lá, Man Eater Sem considerar o jogo DLC, que eu também vou jogar, eu vou tentar fazer 100% nesse jogo Mas só considerando pra esse vídeo aqui o jogo base, então vamos lá, ó Eu estou com 88% dos troféus e faltam dois troféus apenas Nível 10 de infâmia, chega ao nível 10 de infâmia e adquira 100% das evoluções acessíveis Esta evolução acessível, que eu acho que só falta uma, tá atrelada diretamente ao nível 10 de infância Então eu acho que quando eu conquistar esse aqui, esse aqui já vai pro lado direto, eu acho E por consequência a minha platina, eu não tenho certeza, tá? Vamos lá, só mostrando, eu tô com 130, então essa será de número 131 Vamos lá então, eu tô bem próximo do nível 10, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ó lá, ó, pontos de infâmia, eu tô bem próximo Eu não sei se eu preciso só chegar no 10 e o troféu pipoca Ou se eu preciso matar também o Capitão Robert, que é o número 10 Eu já matei os 9, como vocês estão vendo ali Vamos lá então, eu tenho que ir agora pra... Cadê meu ponto? Cadê meu ponto ali? Eu tenho que ir pra lá, então vamos lá Vamos lá, cadê o barquinho? Cadê o barquinho? Cadê o barquinho? Na verdade não precisa ser necessariamente barco, pode ser gente também, direto nos cais, nos piers Só que eu não tô achando ninguém, mano, que coisa impressionante Aqui, 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 achei, achei, porra Puta merda, olha aquele cara ali voando, olha Olha que coisa sensacional Pronto, eu vou comer você mesmo, vambora Bora você Próximo, vem, vem Preciso comer mais uma, só mais um Ali Beleza, procurando, vamos lá Agora é só atacar esses barcos aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Lembrando, eu não sei se é só chegar no 10 Ou se eu preciso matar o chefão, vamos ver Depois que eu pegar a platina, eu falo o que eu achei do jogo Mais um, mais um, vai, 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 vai Tá quase, ó lá, tá quase virando do 9 Aí, vamos ver Ah, eu preciso matar ele, tá certo Então vamos lá É, matar ele não vai ser fácil não, mas vambora Provavelmente eu não vou conseguir de primeira, bem provável É, vou morrer, vou morrer, sai, 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 sai Foge, foge covardemente Come, próximo, vem cá você Valeu, de primeira é foda O 9 e o 10 foram os mais, tá sendo né o 10 agora, mas o 9 também foi bem difícil Eu só preciso pegar peixe, 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 cadê? Peixe, 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 cadê o peixe? Eu só não posso deixar ele embora, senão a vida dele... Cataruga Deixa eu tentar mais um pouco Falta pouco, mano, puta merda, vai Consegui Yes Consegui Yes, tá lá a experiência científica A platina, a platina, a platina, vai, 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 vai Nível 10, foi a minha platina, tá aparecendo, vai aparecer, vai aparecer Atenção, atenção, platina Cadê minha platina? Cadê a minha platina? Yes Yes Porra Platina de número 131 O foquinha Olha esse tubarão, que louco, mano Nossa, que foda, foda, foda Deixa eu dar uma pausa aqui e mostrar pra vocês Eu vou continuar jogando pra fazer o 100% também, além da platina Tá lá a minha platina do Man Eater O foquinha Então, adquira 100% das evoluções acessíveis Não sei se foi o que eu falei Esse troféu aqui dependia desse aqui E tá lá a minha platina de número 131 Oh yeah, baby Ué Oxi Ué Eu tô ficando maluco? Já tava 130 One Eternity Later Deixa eu sair daqui, vai Bom, então, o que que eu achei do jogo? Esse jogo, lembrando, veio na... Ele está, né? Na... Na PSN Plus Extra Eu peguei porque eu tava sem jogar nada Eu falei, ah, vou pegar esse aí Eu vi nos fóruns que é bem tranquilo de platinar E realmente é Eu platinei esse jogo em... Cinco dias, eu acho Foi muito, muito tranquilo Depois eu falo, no vídeo que eu for fazer da saga das platinas Eu vou falar todos os detalhes Troféus Tempo de jogo exatamente Que eu levei pra platinar, etc É um jogo assim Sinceramente, eu não gostei Eu já tava meio assim Ah... Se ele não fosse sair na S Eu não iria comprar com certeza Mesmo que fosse barato Eu não gostei É uma repetição desgraçada Você só vai ficar comendo gente e peixe Comendo gente e... Você vai fazer três coisas Comer peixe Todo tipo de peixe Ah... Pode ser baleia também Você vai comer baleia Peixe Vai comer tubarão É... Comer pessoas Destruir barco É bem, bem bobinho Eu não gostei A história é uma bosta Nossa senhora Assim, é um jogo completamente dispensável Só pega mesmo se for pra... Se tiver, entre aspas, de graça Como, por exemplo, na Plus Extra, tá? Mas com certeza é um jogo que eu não recomendo Então, eu... Com certeza essa é a platina de número 131 Tá, deixa eu sair do jogo aqui Certeza absoluta Isso eu garanto pra você Mesmo que ele tá mostrando 130 Aqui, ó Mas eu garanto pra vocês Ah... Agora atualizou Fela da puta Tá lá 131 Oh yeah Então tá aí, pessoal Mais uma platina Eu vou... Lembra, eu vou fazer o vídeo também Quando eu fechar 100% Eu vou tentar fechar 100%, tá? Contando a DLC Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo Obrigado demais Se gostou de verdade Curte e se inscreve no canal, tá bom? Comenta também que eu respondo todos os comentários Então a gente se vê na próxima Até lá Valeu demais pelo apoio, pela força aí Falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma